Vem Chegando Vem Chegando, Chega Mais Vem Chegando, Chega Mais Vem Chegando, Chega Mais A baseada Vem Chegando, Chega Mais A diretora vai chegar com o professor A empregada vai chegar com o patrão Minha vizinha que é toda gostosinha Procurando o cavaleiro pra entregar o coração A viúvinha vem atrás do novo amor A casadinha regulando o maridão E a noivinha sempre tão recatadinha E se pinta barriguinha na maior empolgação Vem Chegando, Chega Mais Vem Chegando, Chega Mais Vem Chegando, Chega Mais A baseada vem chegando, Chega Mais Vem Chegando, Chega Mais Vem Chegando, Chega Mais Vem Chegando, Chega Mais A baseada vem chegando, Chega Mais Vamos sambar, 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 sambar é bom Tá no pé, nas cadeiras Feito pra frente, o dia pra trás, cabeça ergueda Vem com a menina, entrando no samba, vem sentir a raça, vem se requebrar Vem com a menina, entrando no samba, vem sentir a raça, vem se requebrar Vem chegando, chega mais Vem chegando, chega mais Vem chegando, chega mais Rapaziada, vem chegando, chega mais Vem, vem, vem Vem chegando, chega mais Vem, vem Vem chegando, chega mais Vem, vem Vem chegando, chega mais Rapaziada, vem chegando, chega mais A diretora vai chegar pro professor A empregada vai chegar com o patrão Minha vizinha que é toda gostosinha Procurando o cavaleiro pra entregar o coração A viubinha vem atrás de novo amor A casadinha regulando o maridão E a noivinha sempre tão recatadinha Exibindo a barriguinha da manhã e fogazando Vem chegando, chega mais Vem chegando, chega mais Vem chegando, chega mais Rapaziada, vem chegando, chega mais Vem, vem, vem Vem chegando, chega mais Vem, vem Vem chegando, chega mais Vem, vem Vem chegando, chega mais Rapaziada, vem chegando, chega mais